Hoje na entrevista eu converso com Clarice Kohn, do Departamento de Ciências Sociais da UFSCar, atuante no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social e que é coordenadora do Observatório da Educação Escolar Indígena da UFSCar e do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Antropologia da Criança. Clarice, boa noite, é um prazer imenso receber você aqui no Paideia hoje. Boa noite e é um prazer imenso estar no Paideia hoje. A gente, eu queria, em geral a gente começa o programa apresentando a área de quem a gente está conversando e Antropologia me parece que pode dar uma falsa impressão de que a gente sabe o que é e imagino que grande parte das pessoas não tenham muita clareza. Então eu queria que você começasse apresentando a área e particularmente a sua área de atuação específica aí com as questões indígenas. Obrigada, Maria. É uma ótima pergunta porque é exatamente assim. Antropologia, todo mundo acha que conhece e Antropologia está muito na moda. Eu me formei na década de 90 e eu sempre brinco que ninguém conhecia Antropologia. Naquela época as pessoas quase vinham me beliscar para ver se eu era de verdade. Se era verdade que elas... Antropólogo existe. Exatamente. Se é verdade que eles estavam conhecendo uma antropóloga e me perguntavam, afinal de contas, o que eu fazia da vida e tal. E nesses quase 30 anos, nesses 30 anos de atuação, aconteceu uma inversão e a Antropologia, na verdade, está na moda. Então todo mundo me diz ao contrário. Eu falo, as pessoas falam, o que é Antropologia? O que você faz? Eu faço Antropologia. Que lindo! Eu adoro Antropologia. E a Antropologia, a gente define há muito tempo, desde os primórdios da Antropologia, o método de estudo como etnografia, que é outra coisa que está na moda. Então muita gente de muita área usa etnografia, ou fala, eu uso etnografia para fazer as minhas pesquisas, para fazer pesquisas em várias áreas. E, inclusive, por exemplo, produção de locação, que se chama, no cinema, enfim. Para achar o lugar. Para achar o lugar, é. Então às vezes você vê entrevistas de diretores falando, e daí a gente fez etnografia para descobrir aonde estudar e tal. Não tenho nada contra isso, quero dizer que eu fico muito orgulhosa desse sucesso todo, digamos. Mas, de fato, dá exatamente isso que você disse, que é uma falsa impressão de que a gente sabe já o que é Antropologia. Só que a Antropologia é muito difícil de definir. Porque a Antropologia, de fato, é um ramo das ciências sociais, ou como Durkheim, nosso pai fundador, definiu a ciência do social. E iniciou com essa ideia de que haveria uma especialidade da ciência do social com os estudos do que, na época, se chamava de povos primitivos. E a própria Antropologia, quanto mais a gente ia fazendo Antropologia, eu estou falando da passagem do século XIX para o XX, isso. Quanto mais se faz Antropologia, mais se descobre o que, para a gente, é óbvio, que hoje, ainda bem, e um pouco graças à Antropologia que é tão óbvio assim, se descobre que não há povos primitivos. Então, tem toda uma revisão do que seria isso que seriam as pessoas com quem os antropólogos fariam suas pesquisas. Mas, por outro lado, também, a Antropologia foi fazendo pesquisas em diversas outras áreas. Por exemplo, há um ramo cada vez mais forte da Antropologia, que é a Antropologia da Ciência. Um estudo clássico na Antropologia é um estudo exatamente em laboratórios de Física. Então, os estudos em Antropologia se diversificaram muito e a gente faz Antropologia em vários lugares, se utilizando de uma diversidade de métodos, hoje em dia. Então, se antes era fácil, se você me perguntasse isso em 1902, e eu ia falar, ou pode ser 1918, há 100 anos atrás, eu poderia falar, é um estudo dos povos primitivos e a gente usa etnografia. Hoje, a gente ampliou muito, tanto a definição de o que a gente estuda, tanto quanto o modo de estudar. Os alunos me perguntam daí, frequentemente, afinal de contas, então, o que é Antropologia? E eu só consigo responder que é um tipo de questionamento sobre o mundo, né? Algo que a gente mantém, que é um modo de se perguntar sobre o mundo, que é se perguntar sobre como as pessoas concebem o mundo em que elas vivem. Enfim, e é isso que eu acho que o antropólogo se dedica a fazer. Às vezes, conversando consigo próprio, às vezes, fazendo Antropologia da Antropologia, mas sempre com esse questionamento que é buscar ver como as pessoas, como aqueles que são os nossos interlocutores, pensam o que é o mundo, o que é viver no mundo, o que a gente faz no mundo e etc. A gente vai ter a oportunidade aqui de falar um pouco sobre o seu trabalho, eu acho que com isso a gente vai, é uma base também que a gente vai aprofundando. A gente vai um pouco ilustrando isso que eu falei tão amplamente, e eu peço desculpas pela amplidão, mas é que eu gosto de manter exatamente essa amplidão, que eu acho que é a riqueza da Antropologia. E nessa amplitude toda em que você está falando da Antropologia, a gente acaba encontrando em diferentes povos, em diferentes épocas... Ou em diferentes laboratórios. Ou em diferentes laboratórios, né? Alguma coisa muito comum, ou seja, essa questão de algumas ideias, crenças, né? A gente, por exemplo, sabe que não tem nenhum povo que foi ateu, sempre tem alguma divindade, etc. Isso também é o foco da Antropologia, é tentar ver se esses comportamentos são mais universais, ou é mais focado... Cada povo é um estudo... Bom, eu acho que eu vou remeter a mim mesma, e vou dizer um pouco mais sobre o que eu acho que é a Antropologia, porque isso, como todas as áreas de conhecimento e todas as ciências, é sempre uma controvérsia, né? A Antropologia, de fato, ela tem uma questão que volta sempre, que é o universal e o particular, né? E a ideia de que a humanidade... Então, tem uma questão que é uma questão, inclusive, política muito forte da Antropologia. A Antropologia tem uma atuação política muito forte, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, e com todas as discussões hoje, por exemplo, com as discussões sobre racismo e etc. Então, ela é um instrumento muito forte para lembrar que a humanidade é una. E a humanidade é una no sentido de que não há mais humanos, menos humanos, né? Humanos mais inteligentes, menos inteligentes, mais capazes e menos capazes, tal. Mas a Antropologia também sempre se dedicou a mostrar que essa humanidade, que é una, é capaz de ser absolutamente diferente entre si. Então, esse também é um dos jogos da Antropologia. Ou seja, você mostrar como... Estamos sempre tratando de humanos e modos muito inventivos e muito diversos de humanos viverem essa sua humanidade. Mas o interesse da gente é nessa inventibilidade humana. Ou seja, é ver e se encantar cada vez mais nessa capacidade inventiva. Então, eu tenho que discordar de você e dizer que... Não, nem todos os povos têm divindades. E aí, isso é uma coisa que a Antropologia descobre continuamente. Isso é o meu encanto com a Antropologia o tempo todo. Eu costumo dizer, e eu falo para os meus alunos, que assim, a cada vez que a gente busca fazer uma definição como essa, qualquer uma que seja, né? Eu só aproveitei essa sua deixa. Mas qualquer uma delas... Depois você descobre que... Você sempre descobre um canto no mundo em que as pessoas não são assim. Então, não há nada generalizável. Uma questão que está muito forte na Antropologia hoje, desde a década de 80, que me fascina muito, e que vem com uma antropóloga britânica muito famosa, que é a Stratton, que ela começou a provocar a própria Antropologia dizendo, eu cheguei na Melanésia e descobri que os melanésios não acham que eles moram em sociedade, o que eles vivem em sociedade. Então, aquilo que seria a base da Antropologia, né? Estudar as pessoas, como elas se organizam em sociedade, acaba. Porque a gente vai ter que repensar, porque nem sociedade é universal. Então, isso é o encanto da Antropologia, porque parece que a própria Antropologia nos vacina contra qualquer generalização. Porque você sempre vai chegar em algum lugar, e esse algum lugar não precisa ser a Melanésia, eu insisto. Pode ser o Laboratório de Física, pode ser a Universidade, etc. Mas você sempre chega em algum lugar em que você descobre que nada é generalizável. Mas há um esforço que o Claude Lévi-Strauss, que é outro grande antropólogo, ele sempre fez essa distinção entre o que seriam as nossas pesquisas mais focadas, ou seja, o que eu faço, o que cada um dos antropólogos faz, que ele chamava de Etnografia ou Etnologia, a depender da amplitude, e ele falava, isso é diverso do que eu chamo de antropologia. E sim, a antropologia, tal como Lévi-Strauss define, é exatamente uma busca de falar algo que seja para toda a humanidade. Mas esse algo que seja para toda a humanidade não é há sempre alguma coisa como divindade, ou como crenças que sejam comuns, ou etc. Mas algo que, no caso do Lévi-Strauss, era, e daí isso, está vendo como as coisas são, e daí a própria Stratant colocaria isso em jogo, mas no caso do Lévi-Strauss, era uma busca de tentar entender por que todo mundo vive em sociedade, e como se funda, por exemplo, a sociedade. Seria quase um modo antropológico de fazer alguma coisa que a filosofia política faz desde sempre. O que funda a sociedade? O que faz com que a gente se abra? A questão dele era isso, o que faz com que cada família se abra à sociedade. Cada família podia ter, a gente podia ser, na verdade, um mundo povoado por famílias. Nós não somos. Todas as famílias se abrem para uma relação externa a ela. A questão dele, e aí ele chama isso de uma questão antropológica nesse sentido. É porque daí você estaria falando da humanidade como um todo. Sim. Vamos falar da especificidade agora que você vem trabalhando já há bastante tempo com os Mebengo Crescrim, que é um povo que vive no Pará, com uma determinada língua, que é a língua G. Eu gostaria, então, que você nos apresentasse brevemente a eles, quem são, e já ligando com uma questão que a maior parte das pessoas acompanhou, que é a relação com a usina de Belo Monte, que me chamou bastante a atenção, um livro que você organiza junto com outra pessoa da questão de Belo Monte e a questão indígena, e aí um dos capítulos se chama O Fim do Mundo, tal qual o fim do mundo como o conhecemos. Então, que mundo é esse? Qual foi essa relação aí dos Chicrim com Belo Monte? Mas antes que você nos contasse quem são eles. Ótimo. Bom, eu sou suspeitíssima para contar quem são os Chicrim, porque, como eu digo, eu fui criada pelo Chicrim, sou apaixonada por eles, sou adornada por eles constantemente, e vocês já me viram pintada, inclusive, eu só não estou pintada porque a tintura de Jane e Papo vence, infelizmente. Mas os Chicrim são, então, um povo de língua G, que moram no Pará, na região de Altamira. O que eu posso contar deles? Eles são absolutamente fascinantes. Eles, na realidade, são uma parcela pequena. Quando a gente fala, você fala de língua G, na verdade, é um tronco linguístico. Então, vai ter vários povos falando... Tem muitos povos, do sul ao norte do país, que falam uma variante dessa língua, variantes diversas dessa língua, algumas mais próximas das outras, algumas mutuamente inteligíveis, outras não. Mas que os linguistas comprovam que tem uma ligação. E, além disso, eles fazem parte desse mundo mebenhocré, que, na verdade, é muito mais amplo do que o Chicrim. Então, a especificidade mesmo é o Chicrim, né? É, a minha é o Chicrim. Os mebenhocrés são também os caiapó, que são bastante famosos, bastante midiáticos e etc. Bom, os Chicrim, com quem eu trabalho, moram numa terra indígena demarcada desde a década de 90, a terra indígena trincheira Bacajá. E lá eles vivem nas suas aldeias, que são elas mesmas muito bonitas. Eu vou insistir na palavra bonita, porque faz parte do efeito da criação que eles tiveram em mim, porque essa é uma das coisas que a gente poderia falar sobre o Chicrim, que é a busca da beleza o tempo todo, né? Um dos maiores esforços do Chicrim é a busca da beleza, mas numa beleza pensada num sentido muito amplo. É uma beleza que a gente reconhece imediatamente, que é a beleza dos corpos, são os adornos, a pintura, é a beleza nas aldeias, é essa beleza. Mas a minha orientadora, aproveitando para fazer uma homenagem, que a gente sempre tem que fazer, né? Mas a minha orientadora no mestrado, que me levou lá, que é a professora Lux Vidal, que trabalhou muito exatamente pintura corporal, que é algo que se faz sempre, as pessoas têm que estar sempre pintadas e etc. Ela sempre nos dizia, já nos dizia há muito tempo, que beleza para o Chicrim é uma ética e uma estética. Então, produzir beleza no mundo é produzir beleza esteticamente, mas é também viver de acordo com uma ética da beleza. Então, isso você vê em todos os lugares. As aldeias de Chicrim são lindíssimas, elas são construídas num formato circular. Sempre quis saber como eles conseguem fazer aquele círculo perfeito, sempre quis fazer, nunca soube. A resposta da Chicrim é muito simples. Eles falam, os velhos dizem, eles estão lá no centro e dizem, você vai construir a sua casa aqui, você vai construir a sua casa aqui. E eu sempre fico pensando, mas cadê o compasso e a régua que faz com que eles consigam construir uma aldeia perfeitamente circular, sempre perfeitamente circular em todos os lugares. Então, essa é uma marca muito forte deles, que é uma marca também que a gente traz na antropologia, que é uma espacialidade que também é muito importante para eles. Então, viver no espaço para eles também é pensar o espaço, é produzir beleza nesse espaço, e é pensar esses vários espaços em que eles vivem, que é a aldeia, o espaço da clareira, entre a aldeia e a roça, o espaço da roça, o espaço da floresta, e agora o espaço das cidades, que é uma parte importante desse mundo, de acordo com as relações possíveis no mundo, que daí é um jogo de relações, que são relações de parentesco, de aliança, de reciprocidade, ou relações de inimizade, guerra, e alteridade, que a gente chama, que estão colocadas em todos esses espaços de modos diversos. Então, a vida do xicrim é um pouco essa relação que está no espaço, que está nos corpos, que está na beleza e dessa possibilidade múltipla de relações entre si e com os outros, que eles vão construindo de acordo com, como se fosse um trazer para si, aparentar, tornar parente, tornar aliado, ou repelir, inimizar, fazer guerra e etc. Isso está, de fato, acontecendo de um modo potencializado e muito crítico por causa da usina hidrelétrica de Belo Monte, que foi construída na região onde eles vivem e que tem uma série de impactos ambientais, mas também sociais, cosmológicos, filosóficos para o xicrim, porque coloca esse mundo em jogo. Então, quando eu chamei esse texto de O Fim do Mundo Tal Como Conhecemos, que é uma óbvia referência pop ao título, é um pouco essa questão. Não é o fim do mundo para o xicrim, então eu não gostaria de apontar isso, é uma provocação. O xicrim, como os povos indígenas do Brasil inteiro, já resistiram a muita coisa, resistem a muita coisa e continuarão resistindo, mas O Fim do Mundo Tal Como Conhecemos é isso. É esse mundo em que eles estão tendo que reinventar esse mundo, reinventar um modo de produzir beleza, de se produzir belos, produzir suas crianças belas e de se manter nesse mundo, nesse jogo que, para eles, é muito importante, de poder, ao mesmo tempo, ter parentes e ter inimigos, ter aliados e ter pessoas com quem você se contrapõem, faz guerra. Eles não fazem mais guerra hoje, porque isso faz parte das coisas que o Estado domesticaram nos indígenas. O Estado chama isso de fazer contato e pacificação. Esse é o termo técnico que o Estado utiliza. Mas eles fazem novas modalidades de guerra, que pode ser manifestação em Brasília, acampamento terra livre, manifestações aqui na Oscar. A gente tem uma série de manifestações desse tipo. Então, essa minha provocação do título O Fim do Mundo Tal Como Nós Conhecemos é um pouco essa chamar atenção em como impactos como uma usina hidrelétrica sendo construída lá não são só impactos que a gente tem que pensar como aqueles que a gente tem que pensar e dar conta deles, que são impactos ambientais. É a seca do rio que eles estão vivenciando e tudo que decorre da seca do rio, que tem impacto sobre os peixes, a pesca, a caça, ao mato. E eles como pescadores e caçadores. E, como eles dizem, o tempo todo não tem mais rio para as crianças banharem. Esse tipo de impacto. Mas também é um impacto, digamos, filosófico, que é essa necessidade de repensar que mundo é esse em que a gente vive agora e como a gente vai viver mantendo, sendo xicrim nesse mundo agora. E qual o tamanho, mais ou menos, da população xicrim nessa região? É cerca de 1.100 pessoas na terra indígena Trincheira Abacajá. Dentro da reserva, né? Isso é reserva indígena, né? A gente chama de terra indígena. Terra indígena, é isso. A expressão constitucional é terra indígena. Eu queria... O tempo, como a gente já imaginava, está acabando. Não está acabando, não é possível. É verdade, clarecia. A gente tinha combinado. Não queria que a gente perdesse a chance de falar. Você mencionou a UFSCar e essa questão da presença indígena na educação superior e muito particularmente o nosso caso aqui, o programa de ações afirmativas que completou 10 anos. Eu vi que, inclusive, você fez um artigo reflexivo sobre esses 10 anos da presença indígena aqui na UFSCar. Queria que você comentasse, olhando principalmente para a questão de o que mudou na universidade desde então. Bom, eu posso começar autorreferida de novo e dizer que eu tenho um enorme orgulho de ter feito parte desse programa desde o seu início. É uma espécie desses acasos pessoais. Eu cheguei na Universidade Federal de São Carlos em 2006. Eu me doutorei em 2006. Eu prestei o concurso e cheguei na Universidade Federal de São Carlos em 2006. E logo estava na Comissão de Ações Afirmativas. É algo que só acontece na nossa UFSCar. Eu nunca imaginaria que uma professora recém-ingressante podia estar numa comissão tão importante. A comissão já fazia um trabalho há bastante tempo, mas o que acontecia era exatamente que não havia um trabalho ainda reflexivo sobre indígenas. Porque, na realidade, eu fui a primeira professora a ingressar nessa universidade que já tinha uma reflexão sobre indígenas, atuava como etnóloga na etnologia indígena, na antropologia com indígenas, mas também tinha uma atuação de muito tempo no que diz respeito à educação escolar indígena, só que não ainda no ensino superior. Então, para mim, foi um enorme acaso, delicioso, na verdade, e que, de fato, que me abriu portas, que me fez repensar minha própria atuação, porque foi quando eu percebi que a gente mantinha uma atuação na educação escolar indígena, via antropologia, pensando em ensino fundamental e médio, e como a gente mesmo, na antropologia, não tinha ampliado esse escopo de formação, formação escolar para indígenas. E daí, enfim, vi nascendo esse nosso programa e ainda tive o privilégio de fazer parte das primeiras experiências no nosso grupo gestor das ações afirmativas. E aí, então, eu quero apontar que a Universidade Federal de São Carlos foi e foi sempre reconhecida como uma das universidades inovadoras em fazer uma ação que a gente sempre visou acesso e permanência de estudantes indígenas na universidade. Nós fomos referência por muito tempo, somos anteriores à lei de cotas, então é uma experiência anterior à lei de cotas. E como a gente sempre pensou o nosso programa de ações afirmativas no que diz respeito a indígenas, como uma universidade federal, ou seja, uma universidade que receberá, então, indígenas de todo o país. Isso é uma coisa que foi definido desde o início e que não é o que ocorre em todas as universidades. Outras universidades delimitam regiões, delimitam povos ou delimitam cursos. A gente universalizou no sentido do amplo, do termo, sim. Então, eram indígenas de todo o país e em todos os cursos. Isso significa que a gente tem uma diversidade única de estudantes indígenas nessa universidade. Porque a gente tem, de fato, indígenas que vêm de uma diversidade de lugares do Brasil, falando línguas bastante diferentes, com uma situação, uma experiência histórica muito diferentes. E eu gosto sempre de lembrar que falando línguas muito diferentes significa, inclusive, indígenas, que são monolínguas em português, por causa dessa experiência histórica. e que trazem, portanto, uma riqueza para a universidade, que é essa percepção que a gente tem aqui. A gente vê andando pela universidade essa diversidade indígena que faz parte do nosso Brasil. E eu acho que eles vivenciam muito, eles criaram o Centro de Culturas Indígenas, então eles vivenciam muito também, entre eles, essa outra diversidade, que é a diversidade formativa. com o que eles estão lidando. Então, indígenas que se formam nos três centros da nossa universidade, nos quatro campi da nossa universidade, que têm essas experiências universitárias muito diversas também. Bom, mas além dos indígenas, enfim, o nosso programa de ações afirmativas, é que eu comecei a falar dos indígenas porque, como eu contei, foi assim que eu entrei na Comissão de Ações Afirmativas, foi assim que eu atuei, né? Assim, pensando o tempo todo, eu lembro que nos primeiras reuniões eu achava que as pessoas estavam só esperando que eu falasse e os índios? E os índios? Eu imaginava que as pessoas... Era esse o seu papel. Era esse o meu papel, né? Cada vez que eu fazia assim, as pessoas falavam na vaela, falavam e os índios, né? Mas, enfim, o nosso programa de ações afirmativas é amplo, né? Sempre foi pensado em termos amplos porque foi pautado pela ideia de que a gente vai reservar vagas para egressos do ensino médio público, sejam eles quem forem, né? E nessa parcela de vagas do ensino médio público, havia daí a reserva de vagas, a reserva de vagas específicas para negros, pretos, pardos, autodeclarados. E o que eu acho que há... E agora, falando como professora, eu estava falando isso recentemente, isso é visível nas nossas salas de aula. Isso é visível, acho que, no campus, no nosso campus de São Carlos, mas nos quatro campos, a gente vê as pessoas andando e etc. Mas isso é absolutamente visível na sala de aula, sensível na sala de aula, porque a gente tem uma diversidade hoje de estudantes muito grande, muito grande, né? Então, eu acho que a universidade enriqueceu muito com essa diversidade. Na antropologia, a gente vê... Enfim, o que acontece com a antropologia? O que não é fácil, né? É que as pessoas que... Bom, a antropologia já se reviu, como eu contei para vocês logo antes. Então, mas assim, as pessoas que, em algum momento, foram pensadas como o objeto de pesquisa da antropologia, estão se formando antropólogos, estão na minha sala de aula, debatendo os mesmos textos que eu e rebatendo os textos, efetivamente, né? Então, a gente tem uma amplitude dessas discussões em todas as áreas, né? Enfim, pessoas que estão fazendo... Eu falei da aldeia completamente circular, eles certamente não usam régua e compasso para fazer isso. A gente ainda não sabe. Eu acho que ninguém sabe como eles fazem isso que se transforma numa geometria perfeita para a gente. Então, alguém que está fazendo matemática, imagina um xicrim fazendo matemática, ele pode dar uma dimensão de uma matemática que não é a matemática que a gente conhece. Uma matemática sem régua e compasso, imaginemos, né? Uma matemática que não é geométrica tal como a gente imagina a matemática, né? Eu acho que esse é um ótimo exemplo. A gente sempre fala quando fala das ações afirmativas ou falava lá atrás há 10 anos de como o próprio conhecimento seria transformado e eu acho que você traz aqui quando fala da sala de aula concretiza muito como isso vem acontecendo. Mas, infelizmente... Mas eu gostaria também de lembrar de uma coisa antes do infelizmente. Rapidinho. Rapidinho. Porque eu acho que todos nós saímos transformados, né? A universidade sai transformada. Eu acho que nisso a gente ainda tem um passo maior para dar. Talvez eu gostaria de convidar a todo mundo da nossa universidade a procurar dar o passo a mais, tentar entender o que é uma matemática sem régua e compasso. Meus colegas mesmo, eu mesma, tentar ver o que é a antropologia que tem esses interlocutores e tal. Mas eles saem muito transformados também, todos eles. Eu não posso falar de todo mundo que está aqui por ações afirmativas, mas eu queria lembrar uma outra coisa. Que os nossos estudantes indígenas fizeram o primeiro encontro nacional de estudantes indígenas que está indo para a sua quinta edição hoje, porque ele é itinerante. E os nossos estudantes indígenas também fizeram, né? E a gente fez juntos. A SPPC indígena. A segunda SPPC indígena. Então, também há nessa possibilidade uma outra possibilidade de reflexão sobre si mesmo, sobre as suas condições, e uma outra possibilidade de mobilização política. Então, acho que esse enriquecimento é vivenciado por todos nós. infelizmente não é só vício de linguagem, mas felizmente depois que acabar o programa a gente pode continuar conversando aqui, apesar de a gente ter passado por um terço, se é que chegamos a um terço dos temas que a gente tinha elencado, aprendi demais. Quero agradecer muito. Espero que a gente tenha várias outras oportunidades de conversar aqui no Paideia. Só que a gente tem uma pauta maior, a gente combina outros encontros. Logo a gente já combina. Então, muito obrigada, Clarice. Obrigadíssima a vocês. Parabéns pelo programa. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu conversei com a professora Clarice Con do Departamento de Ciências Sociais da UFSCar. E com isso a gente termina esse programa. A gente volta na próxima terça, mas, como você já sabe, pode nos acompanhar aí pelas redes sociais e também pelo e-mail clicsciencia.ufscar.br. Muito boa noite. Uma boa noite a todos. Boa noite. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto